E você gosta de peixe? Eu adoro, hein? Fiz inclusive ontem um peixinho sensacional. Quem não gosta de comer um peixinho, né? Mas o que fazer com que sobra essa questão? No caso de uma curvina ou tilápia de um quilo, por exemplo, se aproveita só 300 gramas de carne, sabia disso? Antigamente o que sobrava era assim descartado. Hoje tem quem compre esses resíduos para aproveitar e está usando para fornecer insumos para fábricas, por exemplo, de ração e até de cosmético. O meio ambiente agradece. Saudável, saboroso, nutritivo. Mas quanto mais nobre a carne, maior o desperdício. Para garantir o corte do jeito que o cliente gosta, em alguns casos, 70% do peixe vai fora. Carcaça, cabeça, escama, tudo lixo. Era assim. Não é mais. Desse resíduo, hoje é extraído um óleo rico em ômega 3, usado pela indústria farmacêutica de cosméticos e também para a ração animal. O resíduo de pescado chega aqui dentro e é descarregado em moegas. E essas moegas vão para um processo de cozimento, onde o peixe fica durante 15 minutos a 92 graus, pois é prensado para extrair uma água. E após essa água vai para um sistema de centrífuga para a extração do óleo de peixe. E o óleo de peixe, a partir da extração dele da centrífuga, já é embalado para comercialização. E a farinha passa por um processo de secagem e moagem para depois a expedição. Só essa indústria de Biguassu processa 120 toneladas de resíduo de pescado por dia. Durante a safra da sardinha, entre março e abril, este volume chega a 200 toneladas. É o descarte de alguns, sendo uma valiosa matéria-prima para outros. Nós coletamos essa matéria-prima em todo o litoral de Santa Catarina, região de Itajaí, Penha, Navegantes, Mercado Público de Florianópolis. Os grandes produtores aqui de cortadores de peixe, todo esse material no começo ia para o aterro sanitário, não tinha destinação. Além dessa, a empresa tem uma segunda unidade em Laguna, no sul do estado, que processa mais 80 toneladas de resíduos de pescado por dia. E outras três unidades que fazem um processo semelhante com o descarte de frigoríficos de boi, de suínos e de aves. Só desta fábrica saem 100 toneladas de óleo de peixe por mês. Boa parte desse volume segue para o exterior. A empresa ganha R$ 2.500 por tonelada. Praticamente o mesmo valor pago também pela farinha, usada para fazer ração para cachorro, gatos e também para peixes. Para dar conta da demanda, o grupo emprega 517 funcionários. Essa matéria-prima, no passado, o pessoal tinha que pagar para destinar. Hoje a gente compra a matéria-prima e destina de uma forma correta, de uma forma de reciclagem de proteína animal. O meio ambiente que mais lucra com esse cenário, porque deixa de ser descartado todo dia cerca de 150 toneladas de resíduos de pescado.